A Microsoft anunciou outras ações para o OneDrive, incluindo a integração do Copilot, que agora pode ser utilizado diretamente no serviço de armazenamento na nuvem para usuários comerciais. Além de tornar o OneDrive mais rápido, a empresa introduziu opções de filtros e um recurso que permite definir por quanto tempo um arquivo pode ser compartilhado. Outra novidade é o Agente Copilot, uma ferramenta que possibilita a criação de assistentes virtuais personalizados para atender às necessidades específicas dos usuários. Essa ferramenta pode ser programada para realizar tarefas repetitivas ou analisar dados, como por exemplo, ser utilizado no treinamento de novos funcionários. Os líderes da equipe podem compartilhar o Agente Copilot para facilitar o onboard de novos colaboradores.